Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos Iniciamos nosso vídeo com essa imagem bonita aqui desse verde, desse local Cidade que nós estamos aqui parte aqui, a cidade de Tomo Levante, aqui em Minas Gerais Ao fundo, você já consegue ver aí alguns veículos transitando aí pela nossa famosa BR-381 Fizemos um vídeo há algum tempo aqui e retornamos hoje aí para mostrar para vocês o tanto de acidente que vem ocorrendo aqui nesta região aqui, que é conhecida como cortes de pedra de João Molevante Quando há algum acidente aqui, a referência é sempre essa tanto nos jornais quanto nas TVs eles falam cortes de pedra de João Molevante E por que causa tanto acidente nesse local aqui? Aqui de cara já vemos que é uma subida automaticamente para quem está indo, né? No sentido de João Molevante E uma descida para quem está indo para Belo Horizonte conforme essa carreta aqui está indo Então é uma descida bastante íngreme aproximadamente aí uns 5 km de descida Para lá está a cidade de João Molevante E o corte de pedras Eu vou virar e vou mostrar para vocês aqui Tanto acidentes tanto aqui subindo quanto acidentes também na descida Olha aqui uma curva bem acentuada Vou subir mais um pouco para nós virmos ali do outro lado Para vocês terem uma noção Isto, olha que curva aí bem acentuada já chegando na cidade de João Molevante Ao meu lado aqui está o Carlão Carlos Drone aqui Vocês ouviram esse barulho aí? Ele acabou de pousar o drone dele aqui Carlão, o que você tem para falar para nós aqui? Sobre esse corte de pedra Fala um pouco aí Olha aqui, você viu essa erosão aqui? Uma coisa que eu não tinha visto ainda, Ivan Nós sabemos que esse corte de pedra igual você relatou É um ponto que acontece muitos, muitos acidentes E o DENIT tem conhecimento de todos esses problemas E esse ponto que você mostrou aqui agora do Talud É um ponto também de preocupação E espero que a autoridade do DENIT Alguém veja esse vídeo seu E já coloca na sua anotação Que é um ponto crítico também É isso aí Valeu, Carlão Olha aqui, o corte de pedra Precisamente Que nós mostramos para vocês É esse ponto aqui É uma descida Às vezes aí os acidentes ocorrem Por falha mecânica, né? Como eu disse em outros vídeos Por imprudência de algum motorista E acaba causando aí Vítimas fatais aí Bem nesse ponto aqui Então, feito esse corte aqui Já na antiga BR-381 Como vocês já sabem Aí a BR está passando Processo de licitação aí A procura de empresas Que queiram fazer duplicação Infelizmente, né? Vou falar infelizmente Não houve nenhuma empresa Interessada Em pegar aí A duplicação da BR-381 Dos seus 310 Vou falar 310 Arredondando em quilômetros De Belo Horizonte Até Jumão Monlevar Ó, errei De Belo Horizonte Até Governador Valadares Então, esse ponto aqui É o ponto crítico Que ocorre acidente Essa carreta aí Sentida aí a Belo Horizonte Falei que a carreta Estava sentida a Belo Horizonte Eu errei também, né? Ela está subindo Está sentida aí a Jumão Monlevar Então, esse ponto aqui É um ponto crítico Crítico E aqui abaixo também Curvas bem acentuadas Tem que verificar aí A manutenção do seu veículo A questão de freios, né? Para que não venham a correr Acidentes aqui É bem preocupante Principalmente essa época de ano Nós estamos no mês de dezembro Muita chuva E além de aumento de veículos Aí na rodovia Devido às férias escolares Férias também de pais aí Que irão deslocar para As praias, né? Com seus filhos e famílias aí Então, é muito importante Se fazer manutenção do seu veículo Para evitar qualquer Acidente ou incidente aqui Nesse trecho O quilômetro, pessoal, aqui É o 362, 361 Pelo menos nessa faixa aqui Eu vou mostrar para vocês aí O grande perigo Olha a curva Bem devagar aqui Para vocês terem conhecimento E, nossa, saindo de Jumbo Levade Vocês já ficam ligeiros aí Com essa curva aqui No corte de pedra Estão vendo essa árvore aqui caída? Pessoal, teve uma ventania aqui Semana passada E destruiu bastante árvores aqui E outro dock nessa região E aqui abaixo Olha como a nossa BR É toda serpenteada aí Muito perigoso Este ponto aqui Agora esperamos que em 2024 Vem aparecer empresas interessadas aí Em fazer Aí a duplicação da BR-381 Sabemos que não serão Todos os trechos duplicados Conforme muitos aí alegam Apenas Aí alguns quilômetros serão duplicados Cento e poucos quilômetros O restante aí Será a faixa adicional Aí uma sinalização melhor Para que os veículos possam transitar Este ponto aqui Foi utilizado aí Quando houve algum problema Aqui nessa curva Aí eles fizeram essa passagem aqui Até a asfaltada Ficou sendo utilizada E por muito tempo Aqui na cidade de Jumbo Levati Já te convido a você que não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Comente Deixe seu comentário aí Que é importante Aí para o crescimento do nosso canal Que a cada dia cresce mais Primeiramente a gente agradece a Deus aí E por vocês Manda um abraço para o Paulo Paulo é o filho aí do Michael Lá dos Estados Unidos O Paulo um dia aí Nós estávamos tomando café Junto lá E o Paulo O pai dele foi fazer uma conta lá Não conseguiu fazer a conta Rapaz Você precisa ver E o menino de oito anos Falou assim É muito burro Burro demais E eu danei a rir Rapaz Do Paulo Porque ele falou isso Com o pai dele E ensinou o pai dele aí Como que a conta estava errada Pessoal Esse sentido aqui é Belo Horizonte Está recanto da cascata Está logo ali À frente Aquelas antenas ali Já faz parte Para não ficar um vídeo muito longo Né É um vídeo aí De atualização deste local Vários acidentes Tem ocorrido aqui Você que vai viajar aí Viaje com segurança Com tranquilidade aí Sempre dê a preferência Não crie Briga no trânsito Porque você não sabe Quem que é a outra pessoa Que está ao lado Esse carro está subindo No sentido ao interior aí Eu comecei o vídeo Lá em cima Lá mostrando para você Esse corte de pedras aqui É muito famoso Devido aos acidentes Que tem ocorrido aqui Vou vir pela rodovia E finalizar o vídeo aqui Agradecendo a todos vocês O senhor tem ali Um grande abraço Para o senhor aí De faranel fabriciano Sempre que tiver oportunidade Vou trazer o senhor Para ver nossos vídeos Aqui na BR-381 Vou combinar direitinho BR-381 Vou levar de suas complicações Temos muita queda de talude E aqui foi feito um talude Aqui Graças a Deus Ele não está colapsado não Mas no vídeo anterior Eu mostrei aqui Essa escada dissipadora Estou comentando em algum vídeo Eu falei escada hidráulica Hidráulica Até parece que usa óleo É o retardado Mas aqui Enfim É a escada dissipadora de água Isso aqui para diminuir A velocidade aí Da água Quando ela vem aí A BR para que não cause erosões Aí Aqui está bem feio Bota até o zoom É A escadinha está boa aqui Sem problema algum Graças a Deus Escada dissipadora de água Cada nome né E a gente vai aprendendo devagarzinho Pessoal Então é isso aí Fique com Deus Deus abençoe a todos Finalizarmos o vídeo por aqui Deus abençoe a todos vocês aí Fui Fui